E tudo que é bom dura pouco, não dá nem pra acreditar Ouviu conversa dos outros, nem me deixou falar E cadê a nossa revoladinha, você dando reboladinha, a gente sem ligar pra nada Cadê, cê prometeu que era só minha, ficar ouvindo fofoquinha, para Ô bebezinha, olha só, vem ficar comigo, eu te dou xadó Ô bebezinha, na moral, o amor que eu sinto é fora do normal Ô bebezinha, olha só, vem ficar comigo, eu te dou xadó Ô bebezinha, na moral, o amor que eu sinto é fora do normal O João Gomes, João Gomes tá na voz Tudo que é bom dura pouco, não dá nem pra acreditar Ouviu conversa dos outros, nem me deixou falar Cadê a nossa revoladinha, você dando reboladinha, a gente sem ligar pra nada E cadê, cê prometeu que era só minha, ficar ouvindo fofoquinha, para Ô bebezinha, olha só, vem ficar comigo, eu te dou xadó Ô bebezinha, na moral, o amor que eu sinto é fora do normal Ô bebezinha, olha só, vem ficar comigo, eu te dou xadó Ô bebezinha, na moral, o amor que eu sinto é fora do normal E cadê, a nossa revoladinha, vai cedo é na revoladinha, a gente sem ligar pra nada Cadê, cê prometeu que era só minha, ficar ouvindo fofoquinha, para Oi, Xande Harmonia, o João Gomes tá na voz Nossa alegria, João Gomes Isso é pegada de vaqueiro